Olhar, te admirar, adeus, som menor, headset, som menor, soco sete, adeus, com menino seu, vai, te admirar, vamos assim, adeus, vai, valendo, 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 os caras que é moleza aqui, ó, aqui é o seguinte, então, para o rapaziada que está acompanhando o nosso trabalho na internet, grande, grande, bom, vagabundo, braço, sem vergonha, tava preso, tava preso, ó quem tava preso aqui, ó, faz tempo que não aparelho, Ô, rapaz, tá vindo aí na área aí, é o seguinte, rapaziada, como eu trabalho, para você pegar agora aqui, ó, aqui, ó, nota aí, ó, aqui é tudo no rascunho, música mariana, sem compromisso, certo, molezinha, sol menor, ré com sétimo, sol menor, sol com sétimo, dó menor, mi bemol, dó menor com sexta, e ré com sétimo, faz aí o dó menor com sexta, mas acabou de aprender aqui, depois de dez anos de curso aqui, acabou de aprender o dó menor com sexta, olha lá, vai, masinho, Imagina o teu grande problema de audição, quer dizer, masinho, 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 mas Com óculos jacaradá, óculos jacaradá de aperto. Opa, e aí? Peraí, filma aí, vai lá. Tá filmando aí, tá filmando assim aí, ó. Mineiro, e aí Mineiro?